E a gente foi acompanhar o último ensaio dessa turma. Vamos ver aí essa matéria que foi preparada pela equipe do Sucesso no Campo ontem à noite lá no CTG. Lenço, guaiaca, bombacha, bota, saia, meia e sapatilha. Esses são alguns dos itens que fazem parte do vestuário usado pelo grupo de dança do CTG de Jatai. A equipe foi convidada para se apresentar em um festival fora do Brasil e a temporada de ensaio se encerrou. A equipe segue para a Europa ainda nesta semana. Tem que se preparar muito mesmo. A semana inteira está preparando, estão aprofundando mais os ensaios, agora mais demorado, mais longo, justamente para estar mais preparado ainda também. O grupo de dança vai poder apresentar a cultura brasileira através da tradicional dança gaúcha e outros ritmos em um festival que acontece na Itália. No festival nós faremos várias apresentações lá, tanto em Cunardo, nas cidades vizinhas, e também está programada uma na Suíça. O nosso grupo de danças está preparado para levar todas as danças gaúchas, aquelas principais que o pessoal gosta de assistir, as danças tanto de grupo como as individuais, a chula, a dança dos facões, o nosso musical também para fazer músicas gaúchas e brasileiras. E claro, estaremos levando também o samba, o samba de salão e o samba solto, porque já que estamos representando o Brasil, carece do grupo levar um pouco daquilo que o Brasil é conhecido, mais conhecido lá fora. Também estaremos levando uma dança latino-americana, que é uma lama com bolhadeiras, que é uma dança individual que eu faço. E em todos os festivais eu tenho levado ela, o pessoal chama muita atenção. Então estaremos levando para brilhantar também a nossa apresentação durante o festival. Algumas danças dessas na Europa são conhecidas, mas com outra forma, sabe? Da forma original, não da forma que ela chegou aqui no Brasil. Então o festival serve para isso, para a integração, para a gente conhecer outras culturas, mas também levar a nossa cultura, levar a nossa representação, mostrar que o Brasil tem uma diversidade cultural, porque de norte a sul são muitas coisas diferentes. E a dança gaúcha, que está presente hoje aqui no estado de Goiás, foi a escolhida para representar esse nosso país, um pedacinho do nosso país. Flávia é a cantora do musical. Segundo ela, mesmo depois de se apresentar na China, o frio na barriga continua, além da responsabilidade que é grande. O frio na barriga sempre está junto com a gente, porque é um novo desafio, né? Então a gente tem que sempre dar o frio na barriga, que é a emoção e também, vamos dizer, não é um medo, mas é uma sensação boa para você fazer bem, dançar e chegar e fazer bem tudo aquilo que a gente preparou. Então o frio na barriga sempre vai existir. A ansiedade não é diferente para as prendas e os peões, mas a satisfação em participar do festival é maior do que a atenção. Eu acho que essa oportunidade que a gente tem de poder viajar, mostrar a nossa cultura no nosso país é muito importante. E a gente aqui do grupo de dança do CTG fica muito satisfeito quando aparecem as oportunidades. Então toda vez que surge, o grupo se reúne, vê as possibilidades e sempre uma alegria muito grande. A Aurélio é o mais novo da turma, tem apenas 10 anos. Apesar de muito tímido, ele não esconde a felicidade em viajar tão longe para apresentar a tradição que herdou de seus pais. Bom, é muito bom porque é a primeira vez que eu vou em São Paulo, e é fora do país, então vai ser muito legal para mim. E também a gente vai conhecer muitos lugares, não só dançar, mas conhecer também. Também está passando para as outras pessoas a nossa cultura gaúcha. Leila é a mãe de Aurélio e a diretora artística que vai acompanhar os jovens durante a viagem. Ela diz que é emocionante ver o filho ainda criança, seguindo seus passos. E com certeza o resultado vai valer a pena depois de tanto preparo. Eu vou como coordenadora, como diretora, para ajudar a cuidar os da juvenil, e como mãe também do Aurélio, que ele vai dançar junto com a juvenil. É muito prazeroso mesmo a gente ver, está mostrando essa cultura para as outras pessoas. E assim, no momento, quando a gente vai nos concursos, coisa é muita emoção. Quando você vê o grupo dançando, harmonia entre eles, alegria, sabe? Daí você vê o resultado de tanto ensaio, de tanta preparação, você fica muito feliz mesmo. Ainda mais a gente que está longe das nossas raízes, do Rio Grande, está sempre cultivando para tentar manter. Trabalhando há muitos anos com a dança, Leandro Gonçalves diz como é gratificante saber que o trabalho realizado tem sido reconhecido tão longe. O auge de todo um trabalho que é feito por muito tempo, a gente ensaia muito aqui, toda semana, semanalmente. As pessoas às vezes não sabem, acham que é simplesmente ganhar um convite, embarcar e ir. Não, mas tem muito trabalho, muitos anos de trabalho. Essa gurizada aí, muitos dançam há anos aqui no CTG. A gente já se preparou ano passado para ir para a China, quando nós fomos representar. E aí surgiu esse novo convite e tem surgido outros por causa da nossa preparação em fazer um trabalho bonito. Quando o trabalho é bem feito, é bem bonito, obviamente os outros países vêm e querem levar para o seu país também. Então, esse é um momento gratificante, de tu ver que o trabalho está sendo reconhecido. Apesar da importância em representar o Brasil, o grupo de dança não conseguiu patrocínio suficiente para arcar com as despesas. O custeio da viagem teve o apoio dos pais para que fosse realizada.